Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini, hoje é terça-feira, 22 de outubro. Veja agora os destaques desta edição do Brasil em Dia. 5 mil militares do Exército vão atuar nas praias do Nordeste para conter o óleo no litoral. Em Tóquio, o presidente Jair Bolsonaro participa da cerimônia de posse do novo imperador japonês. E veja também, Caixa Econômica antecipa as datas para saques de até R$ 500 do FGTS. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Em um giro pela Ásia e Oriente Médio, a primeira parada do presidente Jair Bolsonaro foi no Japão. Em Tóquio, ele participou da cerimônia de ascensão do novo imperador japonês ao lado de representantes de 180 países. O novo soberano de 59 anos se tornou imperador do Japão após a abdicação de seu pai, Akihito, algo inédito nesta dinastia em mais de dois séculos. A cerimônia com rituais religiosos simboliza a ascensão ao trono do crisântemo. Entre os convidados estrangeiros, vários chefes de Estado, como Jair Bolsonaro, e representantes das famílias reais, como o rei Felipe da Espanha e o príncipe Charles da Inglaterra. O próprio narro-rito se autoproclamou imperador na presença de 2 mil convidados, no Palácio Imperial de Tóquio. No fim do dia, o presidente Bolsonaro e outras autoridades participaram de um jantar oferecido pelo novo imperador. Pelas redes sociais, o presidente disse que é motivo de satisfação e de orgulho ser um dos convidados, pelo respeito e consideração que tem pelo povo japonês. E aqui no Brasil, pelo menos 900 toneladas de resíduos já foram recolhidas das praias, afetadas pelas manchas de óleo no Nordeste, segundo a Marinha. E o governo federal anunciou novas ações para conter o derramamento e limpar as áreas afetadas. Dois milhões e meio de reais foram anunciados para apoiar o Estado de Sergipe na limpeza das praias afetadas pelo derramamento de óleo. Já a Bahia teve reconhecida a situação de emergência. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, esse reconhecimento federal tem sido tratado com urgência. Nesta segunda-feira, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, se reuniu com representantes dos Ministérios da Defesa, Minas e Energia e Meio Ambiente para avaliar o trabalho de contenção do óleo. Mourão disse que o governo aguarda as investigações e que desde o início de setembro, vem tomando as medidas necessárias para reduzir os danos. Além da Marinha, do Ibama e a Petrobras, com o apoio dos estados, municípios e voluntários, o presidente em exercício informou que o Exército também foi autorizado a ajudar nas operações, com cerca de 5 mil homens. Está todo mundo acionado. É um caso único na história do mundo, não temos notícia. É diferente daquelas manchas de petróleo que avançam pelo mar. As próprias medidas de contenção são complicadas. O máximo que a gente pode fazer hoje é ter gente capacitada para recolher esse óleo que chega nas praias. É isso que nós estamos fazendo. E, obviamente, continuando a busca para saber a causa, se foi dolosa, culposa, da origem desse óleo. A Marinha do Brasil reforça que quem avistar novas manchas de óleo no litoral pode ligar para o número 185. Todos os trabalhadores que têm direito a sacar até 500 reais do FGTS vão poder resgatar o valor ainda este ano. 96 milhões de pessoas têm direito a esse saque. Serão injetados na economia 40 bilhões de reais até dezembro deste ano. Com a antecipação do pagamento, os nascidos entre julho e dezembro poderão acessar o benefício entre novembro e dezembro. O calendário anterior distribuía os pagamentos até março do ano que vem. Outra novidade é que a Caixa não vai mais cobrar TED quando o trabalhador optar por transferir o valor do saque para outras instituições financeiras. A data limite para pagamento continua sendo 31 de março de 2020. Caso o saque não seja feito até esta data, o valor retorna para a conta do FGTS e do trabalhador. Em 35 dias, a Caixa já pagou quase 16 bilhões de reais para 38 milhões de pessoas, cerca de 40% dos trabalhadores que têm direito ao benefício. Nós ficamos extremamente felizes de ter até o dia 18 de dezembro deste ano os 96 milhões de brasileiros com a possibilidade de receber o seu pagamento. Quem tiver dúvidas sobre valores e se tem direito ao saque, basta consultar o aplicativo FGTS, acessar o site do FGTS ou ligar para o telefone 0800 724 2019. A nova Previdência chega à última etapa de tramitação e será votada em segundo turno no Senado. Quem está acompanhando este assunto é o repórter Glauco de Queiroz. Oi, Glauco. Bom dia para você. Olá, bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, pela manhã, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado ainda se reúne para apreciar as últimas 11 emendas ao texto da nova Previdência. Só à tarde é que essa proposta seguirá para votação em plenário. São necessários pelo menos 49 votos dos 81 senadores para aprovação. Agora, lembrando que o Senado, a Câmara e o Senado ainda vão discutir uma outra proposta que está sendo chamada de PEC paralela que inclui alterações ao texto principal. Entre elas, a inclusão de estádios e municípios nas regras da nova Previdência. A expectativa é que o senador Tasso Gereissati apresente amanhã seu parecer sobre essa PEC na CCJ. Muito obrigada, Glauco, pelas suas informações. Palestras, exposições, filmes interativos e muitas atividades para promover a ciência entre jovens e crianças. É a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia realizada em Brasília. Quem acompanha tudo por lá é a repórter Luciana Colares de Holanda. Luciana, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Olha, isso aqui é um universo de conhecimento, viu? A Semana Nacional de Tecnologia começou ontem e vai até o próximo domingo. E a expectativa é de que milhares de pessoas passem por aqui nesses dias. Como vocês podem ver aqui atrás de mim, a movimentação já é bem intensa. A essa hora da manhã, a maioria agora, estudantes de todas as idades. Tem dos pequenininhos até os maiores. O tema desse ano da Semana Nacional de Tecnologia é Bioeconomia, Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável. E tem curiosidade para todos os gostos. Eu estou aqui no estande de Itaipu Binacional. E olha, como você disse, Renata, Itaipu é referência na produção de energia limpa. E quem visita esse estande aqui pode simular uma visita virtual à hidrelétrica que fica lá em Foz do Iguaçu, no Paraná. E olha, fica a dica. Eu estive lá esse ano. É uma visita incrível, sensacional. E como é muito longe, tá? Milhares de quilômetros de Brasília. A oportunidade é aqui na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E agora a gente vai conhecer na reportagem o estande da Agência Espacial Brasileira que completa 25 anos este ano. Vamos ver. No simulador antigravidade, dá para sentir um pouco do que os pilotos sofrem com a sensação de perda de orientação espacial e com os óculos de realidade virtual. Dá para viajar bem longe sem sair da cadeira. Eu achei, assim, muito interessante porque realmente traz a realidade. Parecia que eu estava tocando os pés nas águas. Parecia que eu, muitas vezes, olhava lá para baixo e sentia medo. Todas as sensações. Então, achei, assim, muito, muito interessante. Mostrar como a ciência faz parte do dia a dia do brasileiro é o objetivo da 16ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Luca participa do evento pela primeira vez este ano. Ele quer ser designer de games no futuro e conta que gostou do que viu. Qualquer coisa que a gente tem que usar hoje em dia, até para pagar uma conta no banco, a gente está tendo que usar a tecnologia hoje em dia. O tema escolhido para esta edição é bioeconomia, diversidade e riqueza para o desenvolvimento sustentável. Só que em Brasília são mais de 180 expositores e 20 mil metros quadrados de área. Ao todo, os eventos preparados para a semana serão realizados em 278 municípios, em 23 estados e no Distrito Federal. Na cerimônia de abertura do evento em Brasília, os Correios lançaram um selo personalizado e um carimbo comemorativo. Uma amostra como essa, as pessoas conseguem ter ciência das possibilidades, empresas que podem vir também, já começam a pensar sobre como aproveitar essa nossa diversidade toda, o biodiversidade e o Brasil vai crescer muito a partir daí. A Lotex, loteria instantânea exclusiva, será leiloada nesta terça-feira. Quem tem essas informações, direto de São Paulo é Ricardo Ferraz. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. A Lotex é a responsável pela loteria instantânea e exclusiva. A chamada raspadinho. O apostador compra um cartão, raspa e ali mesmo, na hora, instantaneamente, fica sabendo se foi ou não contemplado com um prêmio. A empresa vencedora desse leilão poderá explorar esse serviço pelos próximos 15 anos. O leilão está marcado para logo mais às 10 horas da manhã, aqui na sede da B3, a Bolsa de Valores em São Paulo. Vence o leilão a empresa que apresentar o maior valor de outorga, sendo que o lance mínimo é de 642 milhões de reais. E esse valor pode ser parcelado em até oito vezes. O BNDES flexibilizou as regras do leilão para atrair os investidores, já que essa é a terceira edição e nas duas outras anteriores não houve interessados. Agora, de acordo com a Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos do governo federal, o PPI, o negócio é sim bastante lucrativo, tem o faturamento previsto para cerca de 6 bilhões de reais a partir do quinto ano de exploração desse serviço. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações ao vivo, direto da B3 aí em São Paulo. Bom trabalho para você. A terça-feira está começando por aqui, mas lá na China, os nossos atletas já estão colecionando triunfos. Hoje, o Brasil levou mais um ouro no arremesso de peso com o Darlan Romani e sobe para o terceiro lugar no quadro de medalhas. Ontem, a equipe brasileira também fez bonito em Urã. Confira com o nosso enviado especial, Igor Santos. O ritmo do Brasil não está tão forte quanto o da China, mas elas continuam vindo. Nessa segunda-feira foram sete medalhas. Duas no salvamento aquático, uma no hipismo. Na ginástica artística, teve o bronze do Caio Souza no individual geral. Felicidade de saber que o nosso trabalho está sendo bem feito, bem direcionado. Agradecer a torcida de todo mundo, agradecer a Força Aérea, as Forças Armadas. Acho que felicidade resume tudo o que está passando agora. Os atletas seguem se preparando para as outras finais individuais e também para a grande final por equipes, que é na quarta-feira, dia 23. Bom, o grande destaque do dia, mais uma vez, foi a natação. Entre as mulheres, Viviane Jungblut conquistou o bronze nos 1.500 metros livre. Entre os homens, o Fernando Schaeffer ficou com a prata nos 200 metros livre. E o principal resultado do dia foi o ouro de João Gomes nos 50 metros peito. Foi uma vitória emocionante que rendeu a gente o nosso terceiro ouro. Nos próximos dias, os torneios dos esportes coletivos chegam às fases decisivas. E o Brasil vem com força. Nessa terça-feira, faz a final do vôlei feminino diante das donas da casa. E a gente vai acompanhar. De Wuhan na China, Igor Santos. Olha, o IBGE divulgou agora há pouco que o índice nacional de preços ao consumidor amplo, considerado uma prévia da inflação, variou 0,09% em outubro, mesmo percentual registrado em setembro. Este é o menor resultado para um mês de outubro desde 1998, quando a taxa foi de 0,01%. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Uma boa terça-feira para você. E a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri